O que você está falando? Desculpe-te! AQDA? 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 Há o TANAMBDA? Quanto que tu é? Eu sou o Inspector Moxx! Oh, caroças! Oh, caroças! Tu não és o Inspector Moxxx? Quem é o Mox? É o coxorro, sacana! O Mox é o coxorro! Tu é só o inspetor! Então, mamãe, Mox é não pessoa! Mas tu não fez o seu texto, não sabes o que está escrito! Para, para, para! Para, para! Para, para! Olha! Mate o sonho aqui! O que é que está aqui a ver? Mox! É o coxorro! O coxorro é o Mox! Pode trabalhar assim com esta gente, não dá! Não dá para trabalhar! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Caraca! 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 Deixa-me! Caraca! Tu faz tanto! Sacana! Tu faz tanto! Por que é que tu vandas fazer de cachorro? Não tem nada para fazer de cachorro, do Mox! Não! Tu acha? O cachorro está aqui, sacana! Cachorro! Achas que é só isso que as pessoas aí acredita que estão cachorros? Você vai arranjar um cachorro para... Olha! 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 O que é? Vai ser cancelado! Claro! Tu enganas-te a primeira vez! Outra vez! Ah! Não tem nada a ver como esse! Ah! Não, não, não! 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 Caraca! 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 É para ele! Espera! 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 Trascança! Não solta o palco! Dá para dar mandalto, sacana! Dessa vez passa, ok! Dessa vez passa, mas passa longe! Olha para quem! Olha para quem! Teste momento! Abra com cachorro! Abra! Abra com cachorro! Veja essa malha cachorrão! Veja esse cachorrão porque não! Veja! Veja! Oh, my God! Olha, eu tenho um zéu em casa. Eu tenho um zéu em casa que eu cadeia direitinho. Ah, Marcos... Marcos... O cachorro. Então não era o astro principal, podia fazer de boxe. Mas confia-se. Eu tinha um cachorro, para que é que vais fazer de cachorro? Então não podia fazer de cachorro. Mas o cachorro é mais real, as pessoas quando vêm e tu entrares. Não dá aquele entusiasmo de ser verdadeiro. Então não faço maneira. Não, não, assim não dá. E o que não faço? E o menino, o menino, tenho que saber. O texto não acho que era que ia dizer que era. Olha, é assim. Escreva isto como é que se percebe. Então ainda te vais matar aqui, neste teatro. O que é que pôs isto aqui, é sério? Olha, ainda por sonho, não é? Eu tinha tido este sonho, de fazer este espetáculo, e olha... Olha, mas é assim. Eu acho que a gente vai ter... Calma, calma. Eu acho que a gente o que vai fazer é ter que improvisar uma peça não. É bom improvisar, mas é o cunho mal que eu vou improvisar. Não faço mais nada aqui. Calma. Não faço mais nada aqui. Olha... Se fizeram de cachorro ou de Foca Marinha. Foca, sabes o que é que dava uma peça fora? Um musical. Pô. Era uma homenagem ao Alberto João. E a gente punha Alberto João e os 40 ladrões. Porque não se tinha o meu coração. É uma boa ideia. Que é o que é isto? Olha, mas espera. Pode-se fazer também a Volta ao Mundo em 80 dias com armas. Oh! Não! Olha, e se a gente tivesse a bela Adromcida Carbonellal? Eu tive uma ideia. Um musical, mas um musical de acción, de coisa assim, de invasão alienígena. Alienistas. Título. A invasão dos venezolanos. Caraca! 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 Era mais merengue, sabe? Eu tive uma ideia. Eu acho que a gente devia dar um dos marcos da nossa história. Ok. Em 1930, eu fazia-se. A Revolta da Farinha com Miguel Alcoé. Ah! Mas isso a seguir me assustou. Porque eu mais tinha que a seguir andar atrás do patrocinista em São Paulo. Ah! Era uma conclusão do Quaraça. E depois para barrar isto tudo cheio de Farinha e o Quaraça? Olha! E se a gente fizesse um título assim, um título mais árabe? Assim, com um letrinho mais árabe. Os 50 mil pentas do Paulo Cafofo. Ah! E a gente vestia-se de pintas, não? E a gente ia pintê-las. Olha! Mas o que é que este tem de árabe? Porque eu não percebi. Não ia ser a lamparina. A lamparina do... Olha! Jamar, vai-se ter um gafinho de patesta. A lamparina do concurso. Ai, ai! Era... Olha a lamparina. O Aladino. E era o cafofazinha esfregareta. Ai, por meio que acabou. Não faço malhada. Não! Eu é que não faço. Mas faz arrumar isto. Ou pedi... Ah! Mas você até trabalha! O que é? Este engenho aqui do Quaraça! Eu tenho maneito, deixei ser! Eu tenho maneito, por! É, estou em formato de pessoas. Eu tenho maneito. Quem é, o Marco? Mas daí eu quero! Não sabe um lugar deste lado! Ou deste! Espera! Mãe, deste tem este aqui! E a coisa... Quem é que fazeste por conta, uma pessoa? Zzzzz! Zzz! 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 Aplausos 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 Pô, nossa! Tem a coisa de um preto na boca aqui, ó. Eu tava devendo tu em Mercedes. Ai, teatro, aquela escondagem! Olha lá, tu estás branco! Poxa, a gente enfia dentro de uma camarada! Abagona, olha a macarrinha em vista! Abagona! 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 O banhota também está branco! O banhota sempre foi branquinho! Vocês que estão, eu não vou cobrar, eu sei que nem é branco nem é preto. Não sei o que mas se chama sacadouro. Poxa, Rony! Oh, my God! O banhota, rapaz! Tu tens até os olhos cheios de amarelo já! É, este tem um ano e meio aqui. Ah, este é um ano e meio. Eu sabia. Semana passada... Mas tu estás... Eu apanhei um ano e meio com uma constipação, dei de dois a três e fiquei na cama e disse, agora é um ano e meio. Poxa! Vá correr ainda com gosto de estar aqui! Vou te abastar, graças! Rapaz! Oh, my God! Rapaz, o que aconteceu? Oi, oi, oi! Deve ter aconselhado uma coisa assim! Certeza! Mãe, eu sei! O que foi, o que foi? Eu já sei o que foi! Eu não quero dizer, eu sei! Eu sei a fã! Rapaz, calada que ele está chegando, caralho! Calada que eu estou falando! Oh, my! Oh, my! Oh, my, eu sei! Oh, my, ele chora! Eu sei o que aconteceu! Ele chora! Ele chora! Ele chora! Ele é nato! Oh? É nato! Eu ia-me matar-me na segunda-feira! E quem eu me matou na segunda-feira, eu me mostrei assim, não me deu muito jeito, e deixei para a terça. E pensei, olha, terça também não andou muito bom para me matar. Fiquei para a corte, a seguir o número, meu, agora está a ferradinha de pencha, vou pegar uma abdeira, a seguir me mata-me. Pensei, olha, apanhei uma abdeira no tiro, com uma ressaca limpa e chava para me matar, se eu tenho. Pensei, olha... Fá calado, o que estou falando? E então, este dia é? Hoje é sábado. Sábado, pote de sede, eu me matá-me, e vocês, por amizade, com a simpatia, mataram-se atrás de mim. Não, não, não. Olha, obrigado. Eu não me matava, eu acho que já sei o que falei. Minha mulher. Fá-me lhe matou as vezes. Não, não, não. Ela faz aqueles cházenhos de cueca. Mas senhora, isto não é aquele chá de... Não, não, uma vez ela fazes murchar de cueca, fica sem cagão a semana. Que se bem, que se bem. Abaixá-la que está a passar. Eu tenho a pança assim, mas não é merda que estou, é uma gordura. Uma também. Ai, comeu, comeu. Oh, my God. Olha, mas tem uma coisa. Não é nada que tu queres, nem do que tu queres. Não achaste fácil? Não, senhor, não foi nada. Olha, posso... Após, não estou falando. Não, senhor, também não posso dizer nada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É só para dizer coisas tontas. É só para dizer coisas tontas. Vamos para cá lá. Muitos na conversa ao lado. É só, ei. Mandas na tua venda. Tá pronto. Eu acho que assim, a gente neste Natal abusou com aquaraças na Mangareta. Verdade ou mentira, gente? Esqueira. Eu acho que a gente fez procurar aí a praia e o presidente da gente agarrou na gente e mandou a gente para aquele... onde eles fazem reciclados do bíblos. Eu sou o senhor dependência. Sim. Pou gosto de limpar o que eu ia e eles enfreraram a gente de pastilhas, atacaram a gente de pastilhas e a gente afetaram a lucenar uma coisa assim. Olha, olha o filho de babá que já cansai, olha. Pai, limpei-se. Eu acho que sei o que que aconteceu. É, eu acho que sei o que que aconteceu. A canhota hoje? Eu acho que a gente entrou num wormhole. Que em português quer dizer... Um brote de minhoca. E a gente entrou... Dentro de um túnel de energia... E foi bater... A outro universo... Paralelo? Ou não? Na só? E se for possível transmitir matéria... De um lado para o outro, através dessa garganta... A gente pode ter... A outro universo... Oposto... Ao universo que a gente está. Ao universo... Ao universo... E ali... A gente não sabe nem o passado... Nem o futuro... Nem o presente... E um dia aqui... Pode valer um... Um ano na terra... Na Madara. Agora, tudo a gente vai! Preciso acontecer... Preciso acontecer... Talvez as nossas mulheres... Não sei. Não sei. Nem passou-te. Tenham um especifico, Maranhca, agora. Não é seullah... Quer dizer, vocês não têm que fazer aqui ter um Fernando Lá Norte, outro que é tonto da Brera, outro que foi entornado. Quer dizer, eu tenho umas coisas de experiências cinematográficas. Quem alta disse muita coisa? O que eu fui deputado às tontas? Mas houve uma cama... Entrou aqui na cova do avô e disse... Do universo do... Não, não. Aquela das mulheres já teriam o rúdio. Será que quando a gente vai para a casa ela já... Eu acho que não... Quer dizer, pelas minhas contas, se uma hora for... Quatro, três, cinco... Duas, três... Uma semana depois... Não sei. Eu acho que quando a gente voltar a casa, a gente já está com um par de contas decoranças. Porque assim, se deias a cair anos lá... Imagina... Cuidado menos... Olha... É melhor... É melhor ter deias do que não ter anos. Já te digo já. Olha... Tem mulheres que não têm anos nem deias. Olha... Falando em mulheres... Se isto fosse uns anos atrás... Estava-lhe a estudar o Lucas voltadeste para comer... A pensar a cara só do Jorge Tadeu. Não... Se eu mandei a ser o Jorge Tadeu jogado... Não... Olha... Ela nem se devia importar... Se é que me entende... Estava-lhe aquela verde peixe... Estava-lhe a fresca, bota... Estava-lhe a chaves a um ouro e meio. Um ouro e meio para a corte. Estava-lhe a ser um... Daquelas... Rápidos de antigamente... Que as peito a todos e eu na casa da tua sogra... Estava-lhe a ser um rodo... Que amante... Que amante... Que amante... Um rodo que estou vendo... Olha quem eu se diz... Ah! Um gileteiro... 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 Já... Isto é importante... É sacanagem... Já fazia que o meu ramo fez num filme... Que veio... Um filme bem doente do ramo... Que ele jogasse em luz de Ramona... E corta a cabeça... Altamente na mente... Foi aquele fio... Fio titico... Sem brincadeira nenhum... Não tocou assim direitinho... Nenhum... Será que é seu... Está dando... Vai ser esperamento... Não se quer de bombear... É... É... Esta agulha... Esta agulha... Só que aí... Tem ferrujo na ponta... É isso não deve trabalhar... É aquele... Pujete a ferrujo... Aquele não tem empréstimo nenhum... Ei... Nada... Nada acontece... Um gosto não resolve... Descerrada... Ah... Estragado... Eu vou... Precisar de시간... Porque... Centro de É uma camisa que é assim. É para ser uma despedida. Calma, a Divina Esperto Santo é ainda para lá, não? Sim, e para cá se tem que limpar a sala para a Divina Esperto Santo. Calma, já me dá falta aqui uma quarta de três minhas. Eu só tenho aquela salinha, só abro para a Divina Esperto Santo. Aí eles mudaram a cama dentro de dentro. Um pouco de branco ainda. E aquele jogo de jantar que tu usas só na Divina Esperto Santo, que gostas? Ah, lindo, lindo, lindo. De histania chinesa. Sabe o que é que eu mais gosto no Espírito Santo? A mesa, que uma feia. Aquele ainda nasce que o Espírito Santo, a garrafa já fica meio. Passa a pala e o quadrado. A minha espécie, como aquela papa à frente, é que já está mola. Umas vezes... A sacana da minha, eu brilho assim muito muito. A cuana fica toda a cagada de velho. A minha espécie, passou o Espírito Santo, mas o quadrado já tinha acabado, só tinha os paletes de lá. E eles eram assim, olha, já não tenho queijo. E eles já passaram antes um grupo em. E a senhora pensava que era os raios. Estava por conta da cabeça com o quadrado. Daquela vez que foste internal. E foi a vez que eu fui para a Camacha, para aquela noite de mercado na Camacha. Noite de mercado? Não, é noite de mercado na Camacha, é de Natal. Daqui a uns anos é a condição da noite de mercado que eles fazem agora. Olha, de Natal, porque de Natal assim. De Natal, aqueles pintos que foi. Carasso. E não na casa não. Ei, menino. Não toca. Sorry. Não toca que isso não é coisa para decorre. Só que eu gosto de mexer em cima. Na Camacha, os materiales vendem um pedido de mala cor do coração. Você está bombeada, mulher. Mas quando ela não. Bombeada. Acho que ele deixou da Camacha para baixo. Eu entrei numa discoteca. Por acaso, eu bati. O senhor é a retomba. E eu não tinha gesto. Tu saís do Tom Novo que vende a Camacha. Eu venho assim da estreia. De dentro do Tom Novo. É ver a Liusus. Eu venho assim olhando para a Liusus. Aqueles, se tu olhar assim, fica um risco só. Eu venho assim olhando. E já vem lá a condição pela risca da Liusus? Quando eu olho assim para a frente, já vejo assim a retomba. Eu venho assim olhar. Se entra fora, eu vou bater. E dei uma pontinha dessa hora para levantar os amortocedores. Para ver se dava um saltinho. Parecia o carro do Batmão. Olha, ele bateu a funcionar. Eu já fiquei com doente. Doente até de sangue assim. Onde é que tu foste? Entrei numa discoteca que tem lá, que é o Bababel. Bababel. Ah, Bababel. Olha, tu entras lá. Foi eu, foi da Bumba e o Boica. Obrigado pelo convite, amigo. Assim se apanha os rotos. Sabes o que é? Eu lá, assim, a gente para falar. Tinha-se que ir para a rua que não percebia nada. Comecei-se falando dentro. O feio da Bumba, sabes? Ele começa a falar assim. Ele encosta a... a cara assim. A minha fofinha. Agora já... Rapaz, eu dei até aquele bofo da boca. Eu já me dei duas cabras de tensão assim. Eu disse, vamos para a rua a falar. Olha... Este... Este dá-me a azar de péssimo. Olha... Este dá-se a senhora. Por acaso... Por acaso já estive nessa discoteca do Babel. Ele estava cheio, cheio, cheio de espaço. Olha... Aquele está a cabra do meu leal. Aquelas horas assim. Olha... Meninos, meninos. Eu estive duas horas, nem visto. Duas horas seguidinhas. Então se veste entrar, nem veste. Não, eu estive na rua para entrar. Duas horas. Eu digo que foi uma coisa. Quando eles abriam a porta, eu ouvia aquele estour assim. Olha... Já começava a ser... E ainda sentiste... Ainda sentiste aquela vibrança, aquele calor? Vinha um bofo do Folha da Mara. Eu adoro, eu adoro. Eu fico lá desde até às 5 da manhã. Quase essa brincadeira, teve duas dias de cama. Com o espeldo. Com o bofo. E perfumes que me dava. Vinha um perfume, já era uma tesão, era outra. Era para cá. Mas... Um perfume diferente era a pumba de tesão para cada lado. Mas sabe de onde é que é que farei? Não... Sabe de onde é que é que farei, também? Que foi a ideia? No... No lipstick. No lipstick. No lipstick. Só Martim. Sim. Vai lá comer uma trada e três fotocopias. Olha... Você comeu com uma trada e três fotocopias e ele tira a uma trada? Não, não. Comeu uma trada e três fotocopias. Só que aquele... É muito... É muito vermelho. Olha... Mas se não fosse a prega simpatia, que ela trouxe uma garrafinha de champanhe. Sim. Olha... Mas... Sabes por que aqueles acalhos fracos... Aquilo não é liso fracos. Aquilo são liso seguinte. Que é aquelas glúses que eles usam para acessar bisalhos. Ah... E aquele é para bisalhos da Gajás que está sempre cantinho. E é, caraça! Aquele é... Aquele é... Vai agora! É... Aquele bisalho não pode dar um lá de chinho que seja. Só que ele dá de dar um lá de chinho. Ele é um grande trabalho. E aquele é um bisalho que tem que ter uma camarrinha de pêlos, não é? Mas... E aquele bisalho eu já te digo. Não é um bisalho assim tão fácil. Aquele... Já é um bisalho que... Já não é de 2 euros. É um bisalho de 50. Então... Esperanto, você é um bisalho de 50. Não, não, não! Mas empresta! Não empresta! Tu conheces esta música, amigos? Eu já cantei esta música... Não digas isso! Tu o avios! Até beijaste tua mãe, né? Beleca, pensa que era tua mulher. Como é que é que tu te consegues distinguir? O coração, elas são quase o mesmo tamanho e estava escuro o coração... Olha! Mas, se tu não sozes esta música, quer dizer se tu cantares a música... Por isso, eu meto o alto igual. Sei, completamente! Tá bem! Quero cantaraste? Matei... Tu queres cantaraste? Olha! Olha! Sabes, este é o que me faz lembrar. Aquele de rádio. Da rádio à sola, aquele tontelhão que começa a falar e não se cala. Afasta-se daqui. Este deve ser material caríssimo. Olha, afasta aí a calébraca. Estão lá, eu vou atrapalhar-se. Estás pronto? Ei, ei, não é nenhum. Não é nenhum. Não é nenhum. Eu tenho o disco, o seto de 47 está solto. Ah, vai, senhora, eu vou cantar. Olha, a senhora tem a chave de recuo, está ali. Ok, mas dá-lhe aí. Vai, dá-lhe uma boa performance para ti. Está pronto? Olha, não, Ravandro, eu já sabia. Quando ias cantar é quando... Estou lá, não. Não, Ravandro, eu já sabia. É uma cantora vamos lá, não. Jogos que começaram a obverse. É muito importante, sim. TEMAS QUEVÁ ES CON COMMENTAR. O SEGUROS. TEMAS QUE ES CONSIMULAR. TEMAS QUE ES CONSIMULAR. TEMAS QUE ES CONSIMULAR. Que a coisa tão gira a mão Vingo, vingo, vingo Mais leve que o gira Que a coisa tão gira a mão De Lisboa até o Algarve Do Algarve até o Pino De Lisboa até o Algarve Do Algarve até o Pino Toda a gente vai ouvindo Mais leve origem Toda a gente vai ouvindo Mais leve origem Vingo, vingo, vingo Que a coisa bonita Que a dança que a vida não há tudo igual Vingo, vingo, vingo Mais leve que o gira Que a coisa tão gira a mão Sem tudo igual Vingo, vingo, vingo Que o lindo, vingo Mais leve que o gira Que a coisa tão gira a mão Sem tudo igual Se o gato não estiver cansado Quando chegar ao Pino Se o gato não estiver cansado Quando chegar ao Pino O meu amor a meu lado Vou bailar o meu lindo lindo Vingo, 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 vingo Vingo, vingo, vingo Que a dança que a vida não há tudo igual Vingo, vingo, vingo Mais leve que o gira Que a coisa tão gira a mão Sem tudo igual Vingo, vingo, vingo Vingo, vingo, vingo Mais leve que o gira Que a coisa tão gira a mão A mão da frente do futebol Boa, boa, boa merda que tu fizeste aí Quer dizer, eu dizer merda é um elegio Ah, depois eu sei que é fácil Depois eu sei que é fácil Vingo, vingo, vingo Vingo, vingo, vingo Vingo, vingo Vingo, vingo Vingo, vingo Vingo, vingo Vingo, vingo É, tá-me apetar que eu vou te fazer Olha, mas este está aqui com ele. Este tem um power da paraça. Este tem também a laboratório. Isto é mais músicas assim, se vocês quiserem. Se vocês quiserem músicas assim, eu cá. Eu sou de direito aqui. Tudo o que é música, vocês podem a mim, tá bem? Ok, menino. Eu sou como o Paulo na Rádio Sol. Todas as músicas e eu na mesa. Leva-me. O que é que manda mexer? É que eu trai este, vocês sabem o que é este. Isto é uma coisa de fazer crochê. Não, nada. Olha o fossa. Isto é um... Isto é um... Isto é um daqueles bêmios de malha canalha. Este gajo, este gajo irrita-me bastante. Porquê? Tu és um fossa de aquaraço. Tu não podes ver nada aqui. É que já vais meter a mão, saca? Eu te levei aquilo no chão de... Minha da chão se não lutava. Não, não, não. Não deixe-me lutava. Espera. Que emprestam-me-se para tirar um quarruço de uma goiaba. Que minha primeira trouxe da Boa Ventura. Umas doces, doces, doces. Sempre... Oh! E o quaraço! Eu já vi esse cozinho dizer muitas coisas. Mas música nunca tinha... Primeira vez na minha vida que música nunca tinha voo. Não, não. Este é o outro fenômeno. Está, é o outro fenômeno. Não, não. Não é o outro fenômeno. Eu tinha um filho, um conherio, que ele ficava a música só assim. Taca, 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 taca. Isso era. Ele fazia assim o barulho. Mas ninguém parava o padelo com o cheiro na mão que ele tinha. Não é? Não. Quem é? Tu levantas de baú e nem fazes nada aí. É melhor baixar. Já sabes, até sei da... Quando eu virei-me... Ah, das arterezas. Não. Tens uma anca desculpada. Eu tenho um sentimento na anca aqui. E sobe-me aqui pela coluna. E no disco... E sendo nervoso, tu tens que enfragar babosas. Isso é... O quê? Babosas. Babosas. Enfragar babosas, assim, assim. Eu enfrago a mim. O quê? Por isso é que eu mexo pelos amacios. O quê? Babosas. Não soube o que é babosas. Não. É a louvera. Oh! Oh! Fica meio meluso. Padrão muro. Cala a roupa. Mas a seguir de manhã. Não, não. Já sai. Já sai daqui, ó. O quê? Qual que é a única coisa que é que dá a mosca? É a pança ou a roupa. Não. É o que é um fome. Ah! Esse está sempre à procura de alguma coisa. Está sempre à procura de assas. Ah, não vai. De certeza absoluta. Não. Não. Acabou. Olha bem, sacana. Essa antena que está aí já não apanha a rádio. Não apanha a rádio. Não apanha nada. Atunto. Isso foi disso que tu tens na mão. Quando eu fui tirar, tu levantaste e fiz barulho. Caralças. Chega-te para lá. Chega-te para lá. Eu já estou. Chega-te que este pode dar confusão para os outros. Olha, que o dedo é para não largar-se isso. Eu fui rachar banho uma vez mais o meu prémio. E eu, com o machado, fui fazer assim. Apenas aí lhe dei mais. Dê-me aqui não fioso. Espera, espera. Ainda tenho lugar a faze de dança. E a cunha? Vá! Vou... Como é que vai fazer isso? Fasta que? Se este está confusão depois não dê que a culpa é manha. Boa noite. Para Venezuela, 1935, graças a Deus! Para a banja! Lá, em Venezuela, o tempo anda mais devagar. O afetado, o afetado de merda! Eu? O quê? Já vamos começar? Eu sou afetado, desdentado do coração! E eu sou desdentado, tanto que não tenho um doente à frente, e caia-se ao meio de cada! Olha, mas eu não tenho vergonha! As pessoas não têm... Eu não tenho vergonha! Eu ando-se para rir e rir assim! E eu me tirei a unha, e eu até tinha deixado esta crescer, e às vezes passava-me na terra assim, só para ficar mais preto para não se rever a conta assim! Conhece-se, é para chamar-te? Não, é para chamar-te! É sempre a mesma coisa! O que é que tu vais fazer? De experimentar a coisa nova! Sabes o quê que aconteceu? Foi experimentar a coisa nova, e hoje foi para a Inglaterra, quando voltou era Maria Joia! Olha, eu quero poucas vizinhas aqui! O que foi isto que estares a falar da família dos outros? Falar do teu filho que foi para lá e veio Mareca esta mãe! Ei! 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 Conhece-me! Conhece-me! Está falando do meu sobronho! Oh, Quaroça! Está falando do meu sobronho, pois eu não saio! Dá-me abraçando, Casper! Olha, mas isto é... Isto é lizerinho para uma Quaroças! Ei! Lizerinho, lizerinho! Deixa-a ver! Dá-se a dedo ao mesmo tempo que não saio isto! É melhor não mexer-se nem isto! Ah, ainda estou aqui! Tem um açar para fazer aqui! Olha! Passa-me aqui para fazer aqui! Quaroças! Mas é sem-me! Mas é sem-me! Ei! Não é sem-me! Não é sem-me! Não é sem-me! Não é sem-me! Mais abaixo! Mais abaixo! Ah! 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 Quem eu venceste não tivesse de nada? Tem que morar a seguir! Parece que tens charla! Como aquele porco que encosta assim... Ih! Já dei até do spray azul aqui nas costas! Já está um pouquinho melhor! Pessoal! Minha vez agora! Mas deixa-me... Calma! Calma! Tenho que sentir-se que estás a... Sentimento! Assim quem entra com as gestores... Olha só! Para ver se tem algum... Veste tudo! Alonjura! Deixe-te começar a fazer um só! Outro braço! E isso dá-se pau! É um tentáculo! E é um só! É um tentáculo de um polvo! Numa polvo! Estás com esse desse polvo na Venezuela? Como? Pulpo! Tem graça, cara! Olha! É Inglaterra! Seus como é? Octopul! Tem graça! Deus aqui dizem... Pulpa de tomata! Pulpo! Espresso! 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 Não! Vai! One! Two! Calma! Estás concentrado? Estou concentrado! One! Two! One! Two! Three! Go! One! Two! Two! One! 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 Obrigado! Estás a perceber? Como é aquela conversa que tu fizeste? Tu percebes? Isto é uma música que ainda vai ser inventada este tipo de música, estás a perceber? Ah, música da merda! Na Venezuela já existe! Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse já tem. Ah, Maggie, eu venho aqui. A gente precisa de um júri. Sim. Está pronto? Tu, escolha, eu ou eu? Ou eu? Ou eu? Ou eu? Ou nós? Não, senhor, ou eu ou tu? Ou eu ou tu? Ou nós ou tu? Ou nós ou tu? Para quê? Para andar a gás ou...? Não! Não! De melhor! Quem foi o melhor da prestação? Quem foi o melhor? Eu ou eu? Não, não, não sei as coisas. Somos amigos os três. Não quero confusões. Não, senhor, não me metam nem assim. Sabes que por acaso tem aquela conta na venda que tu pões do... Ah, estou de costo lêndio, estou de costo lêndio. Jogas psicológicas, senhor! Estavas tocando. Obrigado. Aquele que começou-me, assim, um centímetro, um formiério, um formiério, assim, por meio a sémia. E o pessoal estava tendo um avaceteu do... Não, não. Não, não. Graças. É muito bem, goste muito bem. Muito recentemente, muito romântico, eu conheço. Nem, não. Aquela bexana de porco que te deve a ver para trás. É totalmente goste bem. Ah. Tu te goste bem porque tu te goste mais... Como assim? Alternativa? Mais chavaz. Eu sou mais chavaz. Eu sou mais chavaz. Eu sou um tigre. Eu sou um tigre. Um... 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 filling, filling, filling! Algum! Ah, quero mais! Formare! O que é que o... Formare! Formare galera. Tive a sua trap. Eu sou eu, o Juan. Vocês vão ver aqui a tropa agora. Eu não quero ir para a tropa. Acabou-se eu. Não, não, não. Fala-te-me. Fala-te-me. O que é que queres que faça com isto? Não é a ponte. Este Natal ele abusou. Senhor, onde é que está a ponte? Deve estar aqui mais para as costas. Eu emagreci bastante. E foi por causa dos turismos. Mas aquele é bom, mas é um veneno do coração. Senhor, tenho que aprender. Angola 75. Não, não. Daqui a 75 é que vou a Angola. E o senhor... Não tem nada. Não tem essas maminhas aqui. Não trouxe o sutiã. Mas eu nasci com elas assim. Nasci com elas assim que não eram tão grandes. Está bem, a gente resolve isto. Hã? Como? A gente resolve. Peço a minha cunhada. Ela tem um desportivo. E está para correr e não embalança. Não embalança, não embalança, nada. Não, não, não. Você vai começar a tomar banho na caserna da reparelha. Yes! Não, não, não. Mas é quando elas cheirem. Ora. Olha, eu ponho-te sem alinhado. É para alinhado? É para alinhado? Alinhadinho, de quem? Eu prefiro o cunhado. Não, não. É que não aguiu. Não é para alinhado. Não é para apertores. Então, tu tens que é para alinhado. É para alinhado. É para alinhado. Não é isso que estou falando. Estava alinhado em sentido assim. Vai, 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 vai. Vai lá. O que é isso? Ele ainda estava alinhado. Põe-me estreito. Põe-te para fora. Vá. Já, espera. Com a merda já... Tu sabes que já te deu uma abrancora uma vez. Vá. Estão a ser mais ou menos assim. Na cabeça sem pimpinos Para limpar a espinhada Ora, porque tem de medo Tudo, três, quatro, de parda Para vozes devolverem Causa no casalhete Para esquerdo, sujeiro Viro sempre para a direita Troca uma charada Ora, pra cá Seis fome de carga a louça Vá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. As portas estivas da área São tão grandes e velhotas E uma volta a chegada da área Sem sequer mexer em nota Com os toques que é flecão Quase sempre me desmexe Já não faço confusão Quando é pé e tão baixo Tão com a charada Para cés fome de carga louça Fala pra frente e mostra que a gente sabe os amantes do ar O rapaz quando avança é sempre com tal jeitinho Que traga a vizinhança, todas pretas, poetinhas E no jogo em que me gava, por me feita um aflite Se um dia chega a cabo, vai ser o bom e o bonite Se um dia chega a cabo, vai ser o bom e o bom e o bom Anda pra frente e mostra que a gente sabe os amantes do ar Vá, que vamos ao minha fralte Você é pra quem? Tranca com o colega Dá pra cá, deixa aí, pra fora Pra frente Olha, eu vá para a tropa, vá de bombo Eu vá de bombo Ele é que vai dar a marcha a vocês A marcha? Sim, senhor Quase que é claro Muito bem, agora vocês sejam atentos ao que eu vou fazer Ok? Atentos Atentos Vá Perlinhas abertas Nem feche a marcha, senão é nenhuma Não, é, é a partir, é Bom, é a partir que é para ger Ok? Ok, atentos A menos é quem é pra Tensão Ir Sim Oh, está novo Não é o Ronaldo Oh, me veem assim É Ir Ir Ah, eu lembrei daquela sala Canhota Nessa é sujo Tá bom Vá Tensão Ir Ir Canhota Parece que estou na prisbola para me dar um atraco Coraça É, é preciso ter um atraco Ele tem um pássaro Ele tem um pássaro Ele tem um pássaro Ele tem pássaro no coração Vai, vai Mais uma vez, então Olha, eu vou ficar aqui Que eu vou dar-se um atraco É assim, estás lá Ah, sim Chega-te mais pra lá Estás muito descanselto Oi, um chuso Tensão Ir Oh, canhota Espera-se um babá É que recebe-me da mesma piedra Calma 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 A gente vai resolver isto Tu Tu, quando eu lhe direi Já estás Quando eu lhe direi que há de todas as mamães Ah, sim senhor Mais uma vez Sim senhor Tensão Ir Tensão 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 Marcar Passo Marcar Capasso Marcar passo Já ia, já ia Marcar passo Esquerda Volte Hum, hum Esquerda A tua esquerda A tua esquerda És da esquerda Nessa escola te pertence Nessa escola te pertence Eu me partei dentro do PSD do Capão Tá Mas, atenção Arte 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 Um, dois Arte Um, dois Esquerda Volte Esquerda Volte Esquerda É Pra onde? Pra quê? Canhota Pra que, Ger? Oh, caraca Canhota Oh, caraca Andai Caraca Amain Amai 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 Sobe, sobe Apaga a lei Não é beiju Um, dois Um, dois Um, dois Está, 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 que agora está! Deixa andar agora! Quem me andou de cheiro? Foi Deus! Foi o impulso! Vai! Agora vamos ver! Vai alinhadinho mais à frente, camarada! Vai! Não mais dão nojinha! Eu vou daná-la! Não tens espaço, deixa-te chegar mais à frente! Exatamente, está alinhado agora! Está bom? Não mexe mais! Vá! Estou gravando à as metrosCOV. Somente às Vond ابroca! Apenos à bolsa a bolsa da velha! Apenas à bolsa! Apenas a bolsa! A susceptible da mãe! Olá! Quais-te fazer isto? Apenas a bolsa da trupa! Dá para sentir? Estás agarrando a raiva nestes olhos. Ainda bem. Olha, o que se passou aqui? O que se passou? Tu querias mandar na gente, querias matar a gente aqui. Conchalho, crescendo para sair e tens ali de diabo no corpo. Tu, 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 se tu fosses para presidente, tu eras um doite de bobo filha da mãe. Tu eras o Hitler. Isto está louco. Está louco, deixa estar já, há muita confusão aqui deste lado. Na verdade é que fora. Isto é o... Tu põe-se uma retenha e não mexes mais. Sabe deste aqui, há? Eu esqueço que este é o especial, ok? Olha, olha, olha. Sabe deste aqui, há? Tu estás na tua casa uma destas? Mano, nivera venezuelana. Isto não é nivera, não é nivera. É sério, ok. Mas tu fazia acas treias. É tudo venezuela, é tudo venezuela agora. Antes eu estive lá duas semanas. Olha, sacana. Tu falas mal da venezuela. Estão até põe na salta do teu sangue. Venezuela é cinco estrelas. Estão até põe na salta do teu sangue. Dá, vem, dá. Não, não, não. Dá. Agora deixa eu ver como fazer. Come on, dude. Come on, dude. Ei? Come on, dude. Eu não percebi quem é este cara assim. Ok, vamos lá. Eu não estou percebendo o que estás dizendo. O que estás dizendo? Eu não percebi isto. Olha, isto não foi o meu senhor quer dizer, caralho. Come on, dude. Esta vez, meu Deus. Ajuda-me aqui, abre esta procura aí. Ajuda-me. 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 Não abre esta procura aí. Vocês vão abrir. Uau. Vai abrir mais. Ai, é que punhaquita tão linda. Tão linda? Um morto. Eu não posso ver mortos. Estão-me para vomitear. Ela... Ela deu-me... Ai, que punhaquita tão linda. Não, não. Já não acaba a punha com a vinheta. Já não vai fazer. Olha, olha, isto pode ser daquelas arescas sobre o alvo. Olha, vocês dêem um passo atrás. Se é daquelas de mexer o braço, vocês vão para cada um a tapão ou não? A manhaça e eu nem sabia que era a hora. Espera. 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 Olha, eles fizeram uma puxeta para pôr na boneca. Jóia, isso é uma tremela. É uma tremela. Espera. Espera. Tens que ligar no um off. Um off. Vai da cabra. Espera. Olha aí. Espera. Está aí, só que não! Oh, meu Deus! Oh, Iná do Porto Santo. Parece... Parece aquele cachorro que tu está fazendo a passo. Não, não... Está muito tio. Está muito tio. Já lhe deve se usar. Dá muito tio. Olha, olha... Olha, olha... Agora vai. Olha! Tu vós dançar! Já! Mete o meio termíncio! Não posso fechar nem tudo para um lado, nem tudo para o outro! Já está, olha! Parece causório e absorto, não é caralho, vocês olha! Agora vou dar uma para este lado, outra para este lado e a outra... Um, dois... Já está! Oh, meu Deus! Oh, filha do Porto Santo Oh, meu Deus! A uva tão saborosa Já há outra coisa! O teu sol é o encanto Lá da mãe! Tua praia mais formosa E até zarco ao descobrir-te E ao pisar teu solo amigo Foi quase como a pedir-te Foi quase como a pedir-te Proteção e bom abrigo Terra amiga Como tu não é igual És a joia mais antiga Das joias de Portugal Porto Santo Da lua tão frateada Do sossego e da alegria Tens os meus velhos moinhos Moendo o pão Do Senhor E nos veireis os pompinhos E nos veireis os pompinhos Arrulhão canções de amor Terra amiga Como tu não é igual És a joia mais antiga És a joia mais antiga Das joias de Portugal Porto Santo É a joia mais antiga O nome te fica mãe Por isso eu te quero tanto Como quero a minha mãe Por isso eu te quero tanto Como queres Como queres A minha mãe Meu amor Olha, acho que acabou lá Cá guardar Pra ser a palhares Se ela gosta de palhares Olha, ela olha a pão goja Eu não gosto, mas é uma afinadinha, caraças. Vá-se por aí que eu preciso dar a cordão. Do outro lado, do outro lado. Eu não estou pegando nisto, caralho. Nunca te gosto de uma velha. Já estou atrapando. Vocês têm que ter mais jeito, caraças. O Sr. Miguel é uma pardada de mecanismos. Olha, já sei, vocês estão falando, falando... Não, não custa nada. Não custa nada. Não custa nada. Não, já sei. Este é como ver um folho de Jesus Cristo em inglês. Não é em inglês, Jesus Cristo não era em inglês. Tinha que ser em hebraico. Não é? Não é? Tu és o que és o antijuso do coração. Não, a mosca do Porto Santo via ser cantada em porto santense. Em perfeta. O que é que estás para lhe adrando? Via ser cantada em perfeta. Ei, não venhas a feito para cresper. Não, eu não estava a ver. Mas concordo com o que está a dizer. Eu também sou de regionalismos. O que tem de ser a língua que tem de ser, tem de ser. Não é certo. Não é? Não tenho opinião a formar bastante. Sim, eu acho que tem de ser um perfeta a cantar. E depois meti-lhe o CD nas costas. E deu-lhe uma sequena mesmo. Claro, claro. Foi uma falta de... Eu acho que não é boa ideia. Porque se for para cantar um do Porto Santo, ele começa a cantar e aqui só acaba depois da manhã. Pois é, é verdade. Não, não, não. Não, não, não. E já pode cantar depois das duas. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Não, não, não. Tá bem. Eu... Quantas então? O quê? Quantas a versão do Porto Santo? É eu? Sim. Olha eu, sou eu. É preciso falar assim. Não canto nada. Agarra-nos a cana. Ok, então vais cantar e nem cleves que eu ardei. Agarra-nos a cana. 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 O quê que vai dizer? Já tá. Já tá. Já passou. Já passou. Já passou. Eu estou a fim agora. Este é com o meu primeiro dedo. Magalacente. Ok. É a tirar a... A tirar a... Da cova do doente. Olhe! Não, tá bom. Porto Santo. Quando a noite fica bem. Por isso eu te quero tanto. Como eu quero a minha mãe. Guendio! Guendio! Muito melhor! Muito melhor! Parceia dela para mesmo! Muito melhor! Muito melhor! Muito melhor! O que é que vocês me fizeram? Eu não vi nada. É a segunda vez que eu fico meio hipnotizeada hoje. Estou a ler. Eu já estou a dizer que a gente está aqui. Sinto que parece o Gustavo. A gente não fez nada. A gente não fez nada. Com trombocídio não passa. Trombocídio WD-40. Olhe! Falando da trombocídio e coraças. Já descobriu-me da congestão? Tu achas que sei. Onde a gente está. Já dei a minha teoria. E acho que é a correta. Agora, quanto tempo passa o efeito das pastareiras de saúde e opção? Isso é a mesma coisa que a Marcão à viagem à Inglaterra. Depois meto-me um carro lá sozinho e nem saio de tu. Sei que estou em Inglaterra, mas não saio de tu. Vocês são tontos. Vocês são tontos. Vocês têm que se distrair. Aproveitar. Vocês parecem aquelas... Vão para uma festa e estão se metendo retratos para dizer que estão na festa. É como é ir de férias e depois vão de férias e vão ter um retrato, 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 retrato. Só para meter. Assim eu não faço tudo. Nem põe na verdade. E se mete nu. Nem eu. Um baixo quando vai para um goro assim quinto. Um goro... Tira roupa. Não é para me dar a tirar retratos. Mas se tira um retrato sem roupa... Eu só vou para ver alheu-los. Só vou para ver alheu-los. A ver se tem alguma... Para tirar... Isto tem alheu-los noutros países. Aqui. Aqui. Alheu-los. 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 Alheu-los é quem não funciona. Acho que ele está dizendo tanto para gastar alheu-los assim atontes. Alheu-los. Tem... 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 O que é? Olha, falaram... O que é? É de Michael outra vez. Olha o que o diabo está vindo dali. Ah, Juan... Não te mexas. Não te mexas. Não te mexas. Não te mexas. A mãe. Não, não, não... Anda para cá. Anda para cá. Anda para cá. Anda para cá. A gente para quê? Dá-lhe-lhe tu com o sapato. Está com o sapato. Anda para cá. 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 Calma, calma, calma. Nesta situação já precisa se ter calma e respirar. Evo lá. Evo lá. Evo lá. Você é o maior da gente. Na Venezuela, essa é que mais fascina coisas de carmenelos. Olha, mete a mão. E já houve pessoas a entrar em brocos... Não entrem em paralelismo. Navarro, a gente precisa ir pelo grupo. Vamos lá. Vamos lá. Quer pra vocês? É só ficar lá, está te aquecer o tempo. É só lá. Que tal? Você, você. Você, você. Conseguir. Não vai, não vai, não vai. Você... Atrás, eu morro! Mamãe! Estás bem? Oh, meu Deus! Já estou agora! O meu croissant estava sem! Eu te pus aí e fiquei tão ansia-me! Ela me dizia... Tutu! Tutu! Isto é um coração! Um coração! Ele é de vacarém! O meu coração que é de rapersa, que às vezes dá... TÁ! Olha, mas... Seja o que está já dentro, é melhor... Era melhor não mexer, estava aqui! Oh! Rapaz! Era melhor não mexer com ele! Está calado! Ui! Para ser guardeiro! Eu a que fui primeiro, eu a que estava aqui de baixo! Chega, chega, chega! Que curiosidade com a imagem! Oh! 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 Pelo cheiro não! Pelo cheiro não! Pelo cheiro! Pelo cheiro! Pelo cheiro! Alguma vez que cheirei o cheiro deste, disse assim... Olha, rapaz! Não é! Não é! Não é! Eu a que vou abrir mais a panela aqui! O que é? O guarde é que vou olhar a toca do coelho escorreste e vocês... Vai pedir rápido! Não é! Vai pedir rápido! Ah! Foi! Pelo que entrou. E aí ao que entrou! Entra-me! Caramba! Com o globo azul! Estás deitando-me assim fora? Amor é recorretível! Amor é recorretível! De dois toices no filhão Não é recorretível! De dois toices no filhão Ah, ah, tu! Ah, ah, tu! Por causa do dedo antiga Por causa do dedo antiga Não saber cantar Ou faz Ou é recorretível! Não sabe cantar Ou faz Ah, ah, tu! Por favor! Não sabe cantar 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 É só cantar MONDOTCATE É mula de... É mula de... É mula de... Pra ti, velho Deu dois coisas no telhado Oh, és-te tão vintel Deu dois coisas no telhado Ah, ah, du Um, um, um Por causa do Zé Da amiga, sim, por causa dele Por causa do Zé Da amiga Não saber cantar o fado Ah, é-te tão ninguém Não saber cantar o fado Ah, ah... Nha-nha-nha-nha Nha-nha-nha 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 Nha-nha-nha-nha Nha-nha-nha-nha Nha-nha-nha 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 Tchau, tchau, tchau! Olha, canhota, então parece que é daqueles quando vai a bebês doer a cabeça e dá-lhe o cabelo. Parece que tem uma mulher dentro de mim, caralho. Olha, canhota, e deite-te. Se tu tivesse uma mulher dentro de ti... Não é preciso puxar a canção. Se tivesse uma mulher dentro de ti, eu abria-te como a obra um porco. Rapaz, para de beijar. É para dizer coisas tontas. Não era só para melhorar o beijo, caralho. É para melhorar o beijo, caralho. Isto funciona não é para ele, mas também funciona não é para ti. Já sei, tem o sempre de baibes. A gente todos gosta do que põe, mas tem o sempre de baibes, dá-lhe uma coisa tontas. É o sufco, sufco, sufco! Vocês estão agora no modo de lavar roupa sua jaca e ela? Não, não. Todos têm histórias. Vai procurar-se. Eu não quero saber de vocês. Sabes alguma coisa? Eu vou agarrar naquela bunda. Não, não, não. Eu tive uma daquelas na vanzoala de soprar e freia duas vezes. Qual era o que tu sonhas? Uma daquelas bonecas admiradas assim. Linda, Linda. Depois já vais ver isto tomar para cantar. Rua, não, Rua! 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 Rua, o que tu estás fazendo, Rua? Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta a pluma. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta a pluma. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta a pluma. Traziam roupas felizes, as crianças dos países, nesses barcos a chegar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta a pluma. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta a pluma. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta a pluma. Pomba branca, pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta a pluma. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pomba branca, pomba branca Já perdi o teu voar Naquela terra distante Toda coberta O mar Nunca mais pensas em meter nada numa benóia Não acredito Viste que ela olhou para mim assim E fiquei sem sangue Fiquei sem sangue Quando ela olhou assim para mim E estava feito E deite E ele é que vai-te fazer a laçada? A calhar que Marques Estás pesando da rosa e deitas uma xícara de água fria E é que lhe fiz a baga assim E quando vai-te fazer a laçada? Quando ela me fez a laçada O meu coração quase parou Vem, vai-te agir Andes para cá Olha, lá ninguém tem um quadrado Ou uma coisa assim Não é presa, ela nem sai Mas há melhor fecheiros Olha, mas parece que não estás muito tempo e te guarda a ficar com mulheres? Sabes lá que você está com mulheres? Não, não está na toa Sabes lá São Guaranhão do Coroço Não! Entende onde foi três? Com que manão? Pau, vai-se mudar de assunto Olha, mal-morte é terror Olha, eu por acaso tenho uma amiga minha de Venezuela chamada Palmita de la Mano Eu não faço essas coisas Eu só quero uma... Não, não Tu não tens ninguém? Não tenho ninguém, ok? Olha, eu agora Digo-te uma coisa Eu tenho ido para um guar Que eu vou para lá Eu chego lá Já fui três vezes Fui três só de manhã Coroelas De certeza Para as Coroelas Coroelas Vai de certeza para as Coroelas Pau, meninos Não vai para as Coroelas Eu vou para as Coroelas É para jogar uma menina Naquela venda que está ali De resto, é para sempre Para sair a Coro Para buscar uma abriela E o próximo ano De resto, vem-se para cá Então, então Dez coisas Dez coisas Dez coisas Olha Aqui, ó Que é bom? É um blerter do Caroelas Eu vou e olhar Parece que está Parece que sugou a alma a pessoa A pessoa não pode saber Por isso é que tenho pouca massa muscular Vocês sugam-me, Caroelas Então, eu e o cão A gente tem que sugar bastante Quem disse isso? Sabe o que é? Ele é um pacote de sugos Ah, mas olha Não é amor Não é amor Não é amor Eu não vou dizer que é amor É uma coisa que é o gera Como é que se diz? O gera é mais Entende? Entende? É uma coisa Mais carnal Sim, mas carnal Uma relação carnal Uma relação carnal Isso é uma coisa que um vegetariano nunca vai ter Uma relação carnal É mais Eu posso ter Porque É mais uma relação de folhos com os vegetarianos A gente conhece-se A gente conhece-se A gente conhece-se No arraial de São Vicente Ah, caralho! Qual era a música que estava a dar? Não estava a música que ainda era duas da tarde Estava-se só a ratão duas da tarde Estava-se só a ratão duas da tarde Não estava a música E eu que lhe voa Como é que se anda não anda? Pá, é grande mas ela Olha, começamos uma semana Não está a cura E o coração Os filhos vão internar-o Ela, cara Sim Na Bela Vesta Onde os meus filhos? Na Bela Vesta Ela tem filhos Tem dois filhos Um de 57 e um de 43 Olha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Quantos anos ela está? Tem 73 Mas ninguém lhe dá Ninguém lhe dá 73 anos Mas não está assim Tu vai ver com uma senhora ideosa Olha Esse já não é sequer É uma É uma melfe Isso é já uma guelfe É puxar para a rosanha já Ok, guelfe Não estou percebendo Há calhar a culpa deste Não é É para o chão É para o chão Mas o que fica puxado É dos filhos Que são os enfermos do coração Porquê Porque tem um palheirinho no corvalhão E hoje querem Que eu não fique com palheirinho Se acontece A partilha-se e o coração A partilha-se e o coração Não vos enfejas o teu corpo Como é que está o morco? O morco onde está? Eu sou bom para comer a mãe deles e não sou bom para ficar com o palheiro Se subam para ser falado na roda do caminho, também subam para fazer a casinha para alojamento do colo, não? Ah! Sacanação! Ah, só já é outro gol, que caralho! Ah, já estava pensando naquilo. Ah, então pronto, então pronto. Dá-me uma pena, dá-me uma pena do coração, mas nem sequer é por causa do Polhério. Então. Já te digo, é mais por causa dela. E, caralho, eu tenho coisas por ela. Ah, Henrique, e o que me faz ficar mais atravessado em mim é aquela... É a leira da ponta do sol, cara. Já tens uma boa relação. E aquele fica-me aqui. E eu ia lá. E já não trouxe... Já não fiz aquela coisa. Olha, cadê? Porque eu acho que eu vou dar umas porras lá. Acho que há aqui. É, não sei. É o que foi assim. Casar com uma velha, né? Da ponta do sol. Deitei-a na cama e o oio da velha rasgou o lençol. Tornou-a rasgada. Tornou-a rasgada. Perdi a cabecinha, tirei com a velha de pernas pro ar. Que me faz que tá aqui também? E quem faz com uma velha de pôr. Se que faz com um e perdão. Que faz com uma velha de pernas. Que faz com uma velha de pernas pra lá. Ou de um e pra que eu tenho que passar. Ou de uma velha de perna e pra que eu tenho que passar. Se eu me lawyer, como você já me lawyer. Ele guarda uma velha de pernas. O dia, que a zai que uma falha tá com o pão de sol Da fia na calma e o oi na falha rasgou meu lençol O dia, tornou-se a gajada, a falha tornou-se a gajada Por dia, que a bússia tira e a cavalha do pão de escravar O dia, que a bússia tira e a cavalha do pão de escravar Tira e a cavalha do pão de escravar Não, não, não! Ei, o que vocês estamos fazendo? Não pode se destrair a um pedaço Waya Calma, teu já ias pedir a seguir a indemnação a ele? Eu ia ter uma dor, mas hourane совершar Olha, olha o filho da mãe. Olha, mas isso é bom para emagrecer, fazer a Moura. Isto era a Moura, menos que a poção. Às vezes é a mais bruta, às vezes uma messa aí. Isto era sexo. O sexo é como os fregões de lavar a Lúcia. Ah, o quê? O que é que faz? Quando começa, e a Moura era isto, mas a seguir é mansa toda. Pente do sabão? Pente do sabão o quê? Quando faz muita espuma, oh my God! Também gosto de espuma. E comprei um daquelas de ferro verde. Seria o mel. Bom, bom. Mas o que é que estão aqui a fazer? Aqui na minha casa? Queres ver que é o velho por causa da... Por causa da casinha lá em cima no Corvalheiro? Não esquece-me, então. Se subo-me para a comula, também subo-me para... Para andar ali num palheirinho para arranjar, está bem? Para a casinha, aqui é a minha casa. Diga-se filhos, diga-se filhos. Para não se quer meter o sonho em pé para tirar a mulher lá. Não é? Isto está tudo espalhado aqui na minha casa, nas minhas coisas. Espera, espera, mas... Isto é a sua casa. Quem é o senhor? Eu sou o Maximiano de Souza. Hein? Mentira! Eu já sei quem é. Oh my God! Com licença. Isto não é só quem eu sei. Deixa eu, deixa eu agora. Agora eu vou te falar. Oh my God! Não acredito no que estou a acreditar. Ah, está cheirando muito a essa bola de naftalânia, Márcio. Mas tu não sabe porquê se gosta. Até não, só ele disse agora. Eu sou o Maximiano de Souza. Não sabe. Vocês sabem porquê que não me conhecem? Porquê? Nesta terra, não se reconhecem os verdadeiros artistas. Há que emigrar e trabalhar muito. Ah, é? Ah, é? Mas olha, eu vou fazer arancas e coração. Eu gosto das moscas e gosto. Pois. Olha, C-Box. Estas quatro cenouras julgam-se uma batata-doa-se. Olha, olha. Esta cenoura não é uma canhata. O que é que vai fazer pra cá e o quê? Calma, calma. Calma, calma. Olha, tu com esse cabelo pareces mais uma alface. Então, parece um papinho. Enhame, aqui uma coisa. Enhame, uma coisa. Obrigado, obrigado. Eu acho que bastante enhame frito. Aliás, que acho... E é bom. C-Box. C-Box. A gente também somos um grupo de danças e músicas. Eu sou mais romântico e mais... Músicos. Então, olha. Vocês é que me podem ajudar aqui numa música. C-Box. A gente somos pote. E a gente queria fazer uma boys band. Se o senhor entrar, a gente faz uma boys band de verdade. O senhor pode cantar um arremesso sozinho? Ai, Jesus! O que vai ser de mim? Não, o senhor me arremem de mim. Olha, mas podem-me ajudar aqui numa música? Numa letra? Faz uma parceria. Ah, sim. Desculpe, senhor. Uma parceria, mas já não parece. Desculpe, senhor. O que é que o senhor tem em mente aí? Vamos lá ver. Passa para este lado. Deixa passar para que lado? Deixa passar. Olha, gostiço. Deixa passar. Olha. Deixa passar. 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 Uma coisa assim a tal. Deixa passar. Esta é uma sobrecadar que a gente vai bailar o bolinho da Madeira. Não percebi nada. Essa é a dicção, rapaz. Essa é a de Venezuela. Eu tenho um problema com os esses. Eu tenho um problema com os esses. Desculpe, desculpe. Deixa passar. Deixa passar. Deixa passar. Deixa passar. Deixa passar. Esta nossa. Esta nossa. Brincadeira. Brincadeira. Casshent. Como todos juntos? Casshentia. 都 junto, Casshentia. 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 Move todos juntos, Casshentia. 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 Boa, não. É separado. Ai trevante os indicaos. Casshentia. Cajente. Casshentia. Cajentia. Mais se dá? Cajanto de carro. Depende de onde és. Se forem as duas, três câmara de lobos pode ser caixão. Que a gente vá se balhar. E já perdi. Deixa passar. Esta é a nossa brincadeira. Que a gente vá se balhar. Que a gente vá se balhar. Não, não, não. Que a gente vá se balhar. Ou o balinho da... Agora adivinha, de onde é? Dá-me a dar. Claro. Ai, a parada. Você amateu uma calvareza com a raça. Menenius, venha aqui. Vocês o Deus e o teu também. Eu? Ok, eu fui. O que é esse entusiasmo de tudo? Isso é para andar à parada? Não é para andar à parada. O que é esse entusiasmo? Deu o balinho. Ah, deu o balinho. Vocês estão dando a letra do balinho ao Max. Vocês estão dando a letra de cada vez. Foi o facer daquela letra que escreveu. Vou dar parada, caraça. Não, não, não. Calma. A gente dá a letra a ele e diz ele para o povo por voz. Made in Cabocloven. Olha... É como as sapatelhas... Olha... Não quero aqui resinhas. Não, ninguém está a resinhas. Eu também não gosto de manter resinhas. É como as sapatelhas são feitas... Está lá escrito. Vendo-se em Portugal, mas é feita em Vietnam, por exemplo. E... E... Já agora... A moldeia. A moldeia para quê? Uma moldeia para quê? Uma moldeia para quê? Não, não. Posso? Oh, oh... Canhota. Oh, canhota! Não! Eu tirei um curso de organismos na junta de freguseia... Ai, Jesus! Não foi na gente! Foi na igreja! Foi na casa do povo! Na casa do povo! Na casa do povo! Não é senso mentiroso! Quais dizer uma coisa que diz a verdade? Era isso! Eu queria-te com organismos mosquais! Toca! Faz a moldeia! Para... Para ver... Para ver se dá o bolinho! Sente, sente, sente! Sente, sente! Sente, sente-se aqui! Para ver a mosquia-se-te aí! Mas quando... Quando está sentado... Está! Fez! Está sentado a vinheta! Tens a boca seca? Que és cuspe do meu? Minha, eu estou com o secreto já! Toma aqui! Uma rampada na bênçãos acabou-se! Solta-te o meu! E aí eu estou com a nãe! Eu quero que eu dê um aperto... Mas não dá-se! Eu sempre... Eu sempre na brincadeira, caralho! Ai, às vezes quando eu... Eu tenho uma mesa em casa aqui assim! E estou comendo sopa... Sempre de logo! Isto vai dar certo! Isto vai dar! Vai ser lindo o morso! Vai ser uma coisa maravilhosa! Mas é só se levarmos isto lá para cá! Mas eu vou dizer! Isto aqui há quatro de sol para fazer aqui! Não sei! É saído do sol! O sol sustenido! O sol sustenido! É isso! O sol sustenido é a terceira linha de baixo para cima! Vai ensinar-me o seu padre! Desculpa! É que eu sou um músico já desde pequeno! Foi! 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 É! Foi! Obrigado. Obrigado. Está bom, canhota? Está bom, canhota? Muito bem. Acho que você vai ficar... Max, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Olha aí. Aplausos 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 Amém. 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 A mãe, vai ter crescer... Não! Não! Deixa respirar. O que estão fazendo? É aproveitar-se em uma vez, ou sacanagem? Não, vou até fazer respiração boca a boca. Quero para ver se tu voltavas a ter gestão. Aqui há uma hora de chamar. Uma hora? Mara? Que as minuto de 13 segundos. Olha, fica triste. Fica triste. Espera, espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera. Espera. Mais, mais. Mais um. Mais um. Olha, caraças. Caraças. Isso tacão é o quê? Isso é pato. Oh, isso é pato. Oh, isso é pato. Uma delícia, rapaz. Espera, sacanagem. Vai, vai, vai. Vai, dá uma beijão. Vai, dá uma beijão. Vai, dá de aboeiro. Deve estar assim. Vai para cima. Metam ali os animais. Cuidado, cuidado. Olha este toquinho. Olha ali. Ah, foi esse que engalhou. Apanhaste tão bigode do caraças aqui. Cuidado. Está entrelaçado. Espera, não faças foda. Cuidado com essas irmãozinhas lendas. Tu tocas piano que é uma delícia, rapaz. Piano? Piano. Mas que aceito com a galeta. Não. Piano só se funde na caixa restadora. Será que fui um sonho? Olha, então pite com o piano na Venezuela. Então, fui um sonho que teve. Um sonho que teve que a gente conhecia o Max Caraças. Oh, Max. Oh, com a churro. Não, Caraças. O Max Emiliano de Sousa, o cantor Caraças. O modernense. A gente conhecia ele. Foi no sonho. Olha. Posso fazer o espetáculo do Max Caraças. Posso fazer o espetáculo do Max? Eu não entendo. Eu não entendo. Mas eu não esqueço de cantar. Rapaz, aprende, Caraças. É melhor não. Crespo não soube cantar. Eu também. Cantar, graças a Deus. Tenho muito, graças a Deus. É isso e isso. A vida é de ter só o orgulho. Deus, graças a Deus, que estão me lhomeando. Eu acho que não é dois. Não é dois. Deve ser duas sete barreiras. Que me lhomeia. Ele sabe que me deu esse dono. Mas é assim, muito irresponsável dele. Sabe o quê? Agarrar no espetáculo do Max para fazer. Muito irresponsável dele. Olha, por mim, não faço mais nada. Não, canhota. Quem quiser, eu vou à venda. Eu tenho vinho feito em Outubro, metido na pipa, direitinho. Casta, jaqueia e canem. Espetacular. Quem quiser, vem comigo. Olha, canhota, é lenho. E eu vou te dizer mais uma coisa. É for free. For free. Passe lá. Faça as duas, então. Faça as duas, tu fazes... Eu quero dizer for free. For free é de bordo, cara. Fogo. Olha. Faça, eu faço educação então, cara. Peno, fogo. Faça educação. Eu faço educação. Não, não, não. Faça educação. Amém. Obrigado. Obrigado. Uma grande salva de palmas para a Banda Municipal do Fauchal. Para o Hugo Andrade. Vânia Fernandes. E a Associação de Dança da Madara. E ao Max. Obrigado. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Multidelícias, Super São Roque, Ferragens Vieira, Terceira Imagem, Pisa Express. Um obrigado à Roda da Sorte por vender os bilhetes. A PacSide. Qual a outra? Acho que está tudo, não está? Multidelícias. Já dei-se o Multidelícias. Estou dizendo também? Eu disse tudo, eu disse tudo, isso é tudo. E muito obrigado por terem estado cá hoje. Obrigado, boa noite. Muito obrigado. E antes de mais, antes de mais, uma grande salva de palmas ao Max também. Se não vive este ano, fazia 100 anos. Eu acho que podemos chegar aqui também. Eu acho que está presente cá hoje o filho do Max. Ele veio. Onde está? O filho do Max e a neta do Max estão ali atrás. Estão ali atrás. Estão ali atrás. Uma grande salva de palmas. Muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado, boa noite. Obrigado. Feliz ano novo a toda a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.